Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vlog, é um vlog e o vídeo de hoje eu estou fazendo depois da etapa do Patins Street. Infelizmente galera, eu não consegui fazer um vídeo da etapa do Patins Street Brasil aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Está todo mundo quebrado, olha quem está aqui. Vamos ver, na casa do Deco. Rafael Gonçalves, Mr. 540 Backtorque. Pois é, destruído, destruído. Esse aqui é o mudinho. Ele não fala. Não fala. Falou, beleza. Cadê o... E a gente tem a presença ilustre de Bruno Canale. Bruno Canale, fala alguma coisa sem se forçar que está cagando. E ae. E ae. E é isso galera, o campeonato foi irado. O Caléo ganhou o profissional, foi muito foda, infelizmente ele até acabou se machucando. Meu, queria falar um negócio para vocês, principalmente para quem estava lá. Colou muita gente inscrita do canal, nós trocamos mó ideia, foi muito irado. Inclusive do canal do Vandeco, né Deco? É, galera em peso, mano. Gente boa de mojinha, galera. Nossa, foi animal. Cara de imbu, mano. Valeu todo mundo que colou. Meu, fortaleceu lá, da hora. Eu estou sem voz porque eu gritei muito, foi irado, irado. Mano, eu estou pensando na volta do Caléo, que foi sinistra, cara. E o stall do Gabriel Nunes, que foi absurdo, mano. Foi alto, né? Nossa, foi muito louco, mano. Muito louco. Animal. Parabéns vocês, velho. E é isso galera, vamos fazer um vlog aqui. O Deco vai fazer uma comidinha. É isso aí. E nossa, a gente já gravou nosso Blade. Na terça-feira, na próxima terça, vai estar saindo a revanche do Blade. Foi irado. O Vandeco tomou uma costelada. Olha essa costelada. Só um, que nem a galera da internet fala, um spoiler. Treta, mano. Eu quero agradecer aí, tipo, também o Cadu. O pessoal lá da Royal. Meu, obrigado. O Léo. Valeu Felipe. Valeu todo mundo da Brasil Online. Cara, que receberam a gente. Desculpa pela demora. Meu, foi correria pra chegar lá. O nosso dia foi puxado. Pegamos trânsito. Se perdemos. O GPS jogou nós pra outros lugares. Mas conseguimos chegar lá. Conseguimos fazer um rolêzinho com a galera. A galera que foi embora. Desculpa a gente mesmo, de coração. Pede desculpa a galera. Não, é verdade galera. Eu anunciei que eu ia estar lá oito horas da noite na pista. E acabou que a gente nem chegou. O dia foi simplesmente sinistro. E é isso. A gente vai fazer aqui um vlog de comida. O que será que você vai fazer? Então, cara. Hoje eu vou fazer um ex-soba pra gente. É bem rápido, simples, tá ligado? Suculento. Lele, lele. Lele, lele, lele. O rapinha não bebe cerveja. Água. Ele bebe água. Água, muita água. Será que é o segredo? O segredo do 1550 Backtalk é a água? É. Muita água. É como o... Oi. É como o Eric Truvillo fala. Mano, que água que tem lá em Baruri? É, cara. Tem uma água lá em Baruri que eu falo pra vocês, mano. Gente, cloro. Eu acho que é o cloro, é verdade. Eu come tudo isso por dentro, a sensação de ficar leve. É verdade. Você ia falar que lava? Eu ia falar que eu lavo a louça. Eu lavo, de boa. Eu lavo. Tudo certo. Só agradece. E essa camiseta aí? Guerreiro. Soldado. Número 1 começou em frente. Onde que a gente consegue essa camiseta? O Roller Skit Shop com o Bruno Papito. Fechou. Qualquer coisa pode chamar você no Face. Só chamar no Face, onde quiser. Mostra aí como que é atrás aí. Mano, todo mundo conhece Guerreiros, né? É, mundialmente. Mundialmente conhecida. O Carlos Bernal. Faz o profile dele, põe no segundo da Guerreiros. Michel Prado. Só os... Pesados. Só os pesados do Estritão. Guerreiros, rapaz. Tem que usar também, senão tá fora de moda. Mano, olha essa galera aqui, velho. Todo mundo na larica dos moleques. Irmo Somália. Irmo Somália. O que que vai começar aí, Vandeco? Ah cara, preparei já o frango. Cortei, na verdade, o frango. Os legumes tá picado. E agora vamos preparar o macarrão, né? Macarrão. Macarrãozinho aqui e tal. 10 horas da noite cozinhando com um monte de macho. A mulher tá viajando, imagina. Mas... O engraçado que o Vandeco fala que a coisa que ele mais ama na vida é cozinhar e a cozinha pra ele. Olha só. Fazer um charme, digamos. Posso fazer um charme? Ahhhh. Fazer um charme, né? Vocês viram, né? Olha o bando de macho. Como é que é, velho? A história dos apelidos. Cara, me contrariou. Falou que Somália não. Somália sim. Somália sim. Léo. Léo. Esse apelido aí, mano. Somália. Olha lá. Olha lá. Tá comendo aí. Olha lá. Tá na missão, Somália. Pega o barulho. Pega o barulho. Ó. Tá fritando, mano. Cara, esse Vandeco tem problema. Vou encher o bucho dos negros de frango. Vou fritar ele, preparar, pré-fritar, preparar ele. É... O macarrão já tá cozido. Vou tirar ele agora. Depois venho... Vou enfogar os legumes e preparar o molho. 15 minutinhos e tá pronto. Enquanto isso, o Somália fica tentando descolar o frutinho aí. Ele tá amassando. Eu sei que é meio clichê falar, mas se vídeo passasse cheiro, velho, tá cheirando muito. O Bruno Canale tá procurando um vídeo do Montri pra gente assistir. Vamos cortar aqui. Montri anda mais ou menos, né Bruno? Demais. Mais que demais. Achei, Rafinha. Vixe, malandro. Vários contatinhos. Vários contatinhos. Caramba, Deco. Como é que é história, Bruno? Esquece, né? Não pode soltar essa... É. Também vai acontecer. Novidas, Hermano. Outro linguagem. Sim. Acha o vídeo aí. Estou dando... Seu 540 Backtroak. Cara, não tá nem abrindo aqui o bagulho. Vou adiante tá... Não tá mais. Não tá mais... E aí, Van Derck? Falta muito? Cara, não. Cê tá engrossando o caldo Deve estar com uma cara de cansado Tô cansado, cara O caldo engrossou agora Vamo montar Nossa, e a fome, Bruno Depois desse dia de partindo street Brasil Fome da sua malha Fome de quem? Fome de quem? Fica zoando aí Cara, é foda, né? Sempre usou o mais novo, né? O culpador Rafa Eu não sei de nada Agora é a hora Agora é a hora Está pronto Para a cambada A cambada vai monto Bora comer E é isso aí, galera Esse foi um vlog Não foi um vlog assim muito animado Nós todos estamos cansados Estamos falando só de patins Patins, patins e comida E estamos com fome E é isso Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal Que como eu não faço ideia que seja Qual vai ser Eu não vou falar qual vai ser Mas lembrando que terça-feira que vem Tem o Blade meu e do Vandeco Quem que você acha que se ganhou? Deixa aí nos comentários Põe aí nos comentários Quem que você acha que ganhou Bruno? O que que você tem a falar do Blade? Foi irado Só manobra punk Rolou costelada Rolou Eu já mostrei no vídeo Costelada Animal Animal É nóis Espero que vocês estejam gostando dos vlogs Deixa um true like Não, dê um true no like do Fish E dá logo Senão o Rafinha dá ruim Porque ele é na tua cara E a gente tá aqui Pesando no Rafinha Pra ele gravar a session da vida dele Próxima terça Blade Revanche com o Vandeco Tá bom, hein, mano É nóis Falou, galera Tchau Tchau Tchau